Já separamos aqui tatuagens pra você se inspirar, separamos cortes de cabelo. Hoje é o dia do tênis. E pra falar de tênis, tem que chamar quem manja de tênis, Menino The Witch. Seja bem-vindo novamente aqui pro canal. Olha eu aí de novo. Vieram aqui pra, mano, separar a lista definitiva com mais de 40 tênis que você pode ter no seu armário, todos ao mesmo tempo ou não. Os tatuais, né? Eu posso ter os 40 ao mesmo tempo, parabéns. Deu de boa. Tá investindo bem? Bom, a gente vai colocar em grupos, vamos categorizá-los, tá? A gente pode começar, por exemplo, pelos clássicos. Os que foram criados lá nos anos 70, mais usados 80 e 90. A gente tá falando, por exemplo, o Nike Cortez, tá? O Nike Cortez, uma silhueta bem particular dele, assim, um dos primeiros tênis mesmo, de corrida e tal. Ele não pode faltar no armário. Nike Air Force 1 conta como clássico? Não conta como clássico? Ele é um clássico, mas assim, eu tô querendo colocar ele numa outra lista. Cortei, mal, volta. Por exemplo, Superstar. Superstar. Superstar também é um tênis dos anos 80, uma silhueta, assim, todos, aliás, falar em silhueta, todos, os cinco que eu vou colocar, são muito parecidos. Nike Cortez, Superstar, Vans Old School, Adidas Stan Smith e Puma Suede. Clássica. Bom pra usar no dia a dia, bom pra usar no rulizinho. Sim. Dá pra sair com a minha noite. Com certeza. Se você pegar aí a variação, o Stan Smith e o Superstar, tem variação de cor até no... Até na pau. Nossa senhora, você pode... É, pode ser desde colorido, quanto preto e branco aí, monocromático. Cara, fica à vontade. Tem um rodo, uma gama gigante de tênis dentro dessas cinco categorias aí, desses cinco aí dentro dessa categoria. A outra categoria que eu separei são os Air Max. Quais são os Air Max que você separou pra gente? Cara, ó, difícil demais separar cinco Air Max, cara. Muito difícil, mas assim, Air Max One, claro, não poderia deixar. Air Max 90, tem uma silhueta parecida, mas uma pegada diferente, acho sensacional. Agora o meu preferido, sem dúvida, Air Max 95, cara, já foi lançado, relançado, relançado novamente e agora tá super em alta. Amo demais. Air Max 97, eu mesmo não gosto muito, tá? Não é um dos meus preferidos, mas é um tênis que não pode faltar no armário. Tem muita gente que ama mais tênis. E agora os atuais, né, que é o 270 e o Air Force 270. Tanto o Air Max 270 quanto o Air Force 270. Deu uma roubadia, coloquei seis aí. A próxima categoria que eu separei é um Lifestyle. Essa categoria não é bem classificada mesmo como Lifestyle. Foi um dos tênis que eu selecionei que são usados pro pessoal mais despojado. Vamos supor, a família do EQT, do Adidas EQT. Baita de um tênis. Muito show. Então, seja ele o basquete, cara, então a família inteira do EQT, que são muito próximos, tem sobreposição de tecido, várias tonalidades. É que nem a gente falou do Superstar, ele é um que tem variações até. Muito, muita variação. O próximo, por exemplo, também da Adidas, o Profear. É um tênis bem doidão, assim, com uma sola que pega lateral, também com sobreposição de tecido, com tecido saindo, assim. É uma coisa de louco também, mais ou menos nessa pegada, assim. Tipo, você olha as fotos no Instagram e fala, nossa, que tênis da hora. Olha, essa é a pegada também do Profear. Outro tênis que é show de bola, de uma marca que a gente não falou até agora, é o Fila. Mind Breaker. É um tênis louco, louco, assim. Não tem como, se alguém estiver andando na rua, você não olhar. Quem vai estar na lista aí? Um Puma. Puma, é Ignite Limitless. Ignite é o sistema de amortecimento, Limitless é o modelo. É um tênis também, assim, com padrão, parecido com o EQT, como eu falei. Também com sobreposição de tecido, com uma tela, assim, na lateral, assim, toda furadinha. Então, é um tênis, assim, também, todo descoladão. Por isso que eu entro nessa lista também. E pra finalizar, a gente tem o Huarache, que é uma família de Huarache. City, Run, enfim. Tem um criado desde 1991. E até hoje, aí, então, tem uma linha sendo relançada com inspirações e outros tênis também. Muito show de bola mesmo, também entrou pra essa lista. Aí, a próxima categoria, eu vou fazer duas categorias de basquete, beleza? Uma de jogadores, que são realmente pra prática de esporte, mas, se você gosta, pode usar na rua. E separei uma, tipo, de basquete casual, que não são pra jogar basquete. Pra fazer a lista de basquete de jogadores, o primeiro, Lebron 15. Lebron James 15, sensacional, um tênis lindão, alto pra caramba, show, várias cores também. Inclusive, tem rosas, falou que tem tênis rosas. O rosa dele é sensacional, então, Lebron 15. Outra opção, Kyrie Irving 4. Lançamento também. Gostou a poucas imagens, o Red Carpet, que ele é vermelho com dourado, lindo demais. Então, também é pra jogar, mas é louco pra usar na rua. A gente tem Stephen Curry 4, da Under Armour, muito show. A gente tem também, Kevin Durant, que eu falei mal dele um dia, de calçar. Mas, assim, é um tênis sensacional. O 9, o 10, o 11, é o lançamento, mas não é o que eu teria no armário. E pra finalizar, o James Harden, volume 2, que também é lançamento da Adidas. Ele é todo diferentão também. É pra jogar, mas é um sneaker diferentasso mesmo. Gosto demais. Vou falar aqui uma coisa que odeio tênis de basquete. Sério? Eu odeio. Ah, mas você gosta de bons. Tem um que eu gosto, que você vai falar já já. Mas eu gosto de uma linha de tênis de basquete. Ah, não, eu imagino qual seja. Porque o tênis de basquete eu acho muito grande. Tá, eu vou pra ele agora. Por favor. Acabou a lista de jogadores, a gente vai pros basquets casuais, entre aspas. Air Jordan. Porra. É óbvio. É que assim, posso falar o meu favorito? É que assim, é que é... Ai, meu Deus. Mas o Air Jordan 3, ele é lindo. Ele é lindo. Ele é a concepção de um tênis bonito. O 3 é um dos meus favoritos também. Os Air Jordans, assim, eu separei mais ou menos assim. 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13. Pra mim esses são os melhores. Editor, trabalha aí. Aí, então, o segundo, FanPosite. Esse tênis também tem raros também, tão raros quanto alguns Air Jordan também. Bem caros, inclusive. Ele é meio feio, meio estranhão, assim. Aí, o Derrick Rose 7. Ele é gigantão, assim, ele é bonitão. Do estilo bem que você não gosta. Se você tá falando aqui, eu só tô tendo ódio. É só a coisa que eu tenho, mas vamos, vamos. Aí, tem o Kobe 1, que tá super em alta também. Fores aí, que lembra o Lakers e tal. Show de bola. E pra finalizar, o Up Tempo, que é um tênis loucão, assim, que é escrito Air, na lateral inteira, assim, do tênis. Pegando desde o cabedal até a sola, assim. Muito show também. Um tênisão grandão, do estilão que você odeia. Deixa no cara, né, gente? O vídeo é 40 tênis que você pode ter no seu armário. Mas, assim, como são muitas características de tênis diferentes, a gente vai abordar vários tênis diferentes, tá? E a gente vai falar de uma categoria agora, que é, assim, 98% das pessoas vão falar que bosta de tênis. Não, não, assim, eu já tava reclamando do basquete, essa é a categoria que eu vim pra reclamar. Não, sério. Vamos embora, gente. Os ugly shoes ou dead shoes são aqueles tênis grandões, sem sistema de amortecimento, com as entressolas bem largas, assim, que são os tênis feios. Os feios. Sim, é que, assim, se fosse só feio, acho top. Beleza, 10 pontos. Agora, pra você ser feio e caro. Assim, eu amo tênis, certo? Eu amo tênis. Mas, esses uglies, eu acho que é pra tirar. É pra tirar com a gente. Aliás, dentro dos cinco, um eu vou gostar, que é o da Gucci. O tênis da Gucci, eu acho até que é bonito, sabe? Tirando o quadrado gigante escrito Gucci, assim, mas o formato do tênis é até bonito. Mas é um ugly, mas é bonito. E o Fila Derupt também é um tênis bonito também, tratorado, assim, com a sola tratorada, também é bonito. Agora, o Balenciaga, que tá na lista, meu Deus do céu, ele é feio. Eu sou a porra, não sei se pode falar a palavra aqui, eu acho que pode. E aí, tem o Louis Vuitton Earthlight, que parece... Sabe aqueles sapatos de japonesinha, antes, que elas tinham calçar número 10? Que ficavam os tênis tudo cagados, assim, os pés tudo cagados? Esse tênis lembra isso. E esses tênis todos que eu tô falando, é tudo assim, umas de 5 mil, tá, gente? Não, sim, eu sei, eu tô aqui só pra indignação. Se juntar esses 5 aí, dá pra comprar um carro mais do que popular, cara, é sério. Pra finalizar, o Easy 700, tá? Ainda a gente vai chegar numa categoria falando de Easy, mas o Easy 700, especificamente, ele entra numa categoria ugly, então eu coloquei aqui. É, também é um tênis bem feio. A próxima categoria, então, os casuais, tá? Eu separei um Waze aqui, que é o Geolite 3, que é diferente do estilão dele de sempre. A Waze que trabalha com corrida. Esse tênis casual, eu acho sensacional, principalmente o verde, muito lindo. Também, na mesma linha dele, o 574, é um tênis bem casual também, né? Obviamente, uma linha bem antiga. Então, teve que entrar nessa lista, com certeza. Mas é um puta de um tênis, né? Não, confortável, bem bonitão mesmo também. Outro tênis, NMD. Eu coloquei como casual, porque, assim, ele não é um tênis running, tá? Ele não é como um ultra boost. Ele é de boost, mas eu não classifico como running, então eu coloquei como casual. Coloquei aqui também nessa lista o Air Force 1, que você tanto ama. Tanto o low quanto o high. O cano baixo ou o cano alto, os dois. Um tênis definitivo. Pra mim, essa lista podia ter só um tênis, seria o Air Force 1? Todos. Tem 40 amores, cara. E pra finalizar, o All-Star, né? Check Taylor, enfim. Converse, tudo. Combina com a visão. E também tem os hypados, cara, que são os que todo mundo querem. Principalmente os The Ten, do Virgil, que são os da Off-White, né? Os 10 tênis da Off-White são os hypados. Claro que tem os que as pessoas gostam mais, como Air Dragon 1, Vapor Max, Vapor Max, enfim. Tem os mais hypados, o Presto agora, que lançou também recentemente, tanto o preto quanto o branco. Então, esses 10 aí, editor, bota os 10 tênis aí. Esses daí custam bastante dó. Aí os do Kanye West também, né? Os Easy, 350, 500, 700. Uou, pergunta. Os Easy, são tênis bonitos ou a gente só gosta tanto deles porque eles são uma fortuna e tá na passarela? É, assim, tem os seguidores do Kanye, do Kanye West, que, ah, por qualquer coisa que ele fizer, é maravilhoso. Não importa se ele xingar a mãe dele, vão adorar. E tem porque é caro. É fato. Vamos ser claros. As pessoas querem. Tem uns que é horrível e a galera ama e esgota e você olha e fala, tipo... Os 700, cara, eu acho muito feio, assim. O único, assim, que eu usaria mesmo, assim, pelo conforto, sabe? O 350, o V2, tal, porque, assim, é bem confortável, tem uma linha legal. Mas, assim, 500, 700, esses tênis aí, pra mim, não serve. Porque, por exemplo, eu prefiro muito mais, e acho que entra aí nos hypados, os tênis do Ferrell Williams. São lindos. São lindos. Tem um outro que é uma loucura ali, que você fala, nossa, mas é uma linha maravilhosa, hein? Os Human Race, aí, cara, cores pra tudo quanto é lado, também colapso pra tudo quanto é lado, Fael, show de bola. Enfim, então, essa é a lista. Passou dos 40, eu acho, hein? Escolha aí o seu favorito. Todos os tênis vão estar aqui na descrição desse vídeo. Sim. E é isso. Valeu. E é isso.